Oi, aqui você vai aprender a fazer um gibe, o nome da sua turma vai ser qual? O meu nome aqui vai ser assim, fica vendo, olha o que é isso. O, isso é um O, a gente se escreve assim no gibe, tem gente que escreve um O normal, o olho tem que ser assim, isso eu vou chamar de, não sei, só que já voltamos aí eu te mostro, ficou assim, os policiais, as letras tem que ser feitas assim, você tem que desenhar alguma coisa, bom, eu vou desenhar assim, e aqui F, FB. Eu vou pintar ele assim. Eu vou colocar esse F. Eu errei esse FB aqui, esse pinto. Assim. Assim. Não precisa só desenhar uma pessoa, pode desenhar quantas você quiser, que esses vão ser os personagens. Eu vou desenhar uma pessoa aqui. aqui. Eu vou colocar uma bolinha, só tenho um olho. e assim. Isso vai ser fantástico. Bom, eu já volto, tá? Aí a gente continua fazendo o gibe. Assim. Aí agora, começando a fazer o gibe, você vai fazer assim agora. aqui. Deixa essas coisas longe, tudo longe, tudo longe. faz os riscos. Isso você vai precisar de uma régua. E faz os riscos aqui. Vou deixar um espaço. Você pode fazer isso, pode fazer isso. Fazer um homem acordando, assim. Uma roupa azul. Esse é o homo. Ele tava com uma roupa verde. Uma calça azul. Aí ele começa a falar assim. Hora de a cor da. Já voltamos. E depois eu vou fazer a segunda parte do gibe. O gibe, por enquanto, só vai ter essa parte. E outro dia nós vamos fazer outra parte. Tá? Já voltamos. Ele começa a falar. Cadê você? E aí? O que pode acontecer? é que vamos desenhar um cérebro. Aqui. 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 Um aqui. Um aqui. E um aqui. E um aqui. É o cérebro dele. Vamos pintar o cérebro dele de rosa. aqui. E um aqui. E um aqui. Um aqui. E tem um monte de ideia. Aí começa a falar. Nossa. Aí o menino. Com o pijama. Um pijama verde. Tudo verde. E ele fala. Estou aqui. Estou aqui. Isso significa que ele fugiu. Ele fala. Eu passei a noite no quarto do pai. Aí ele fala. Eu estou cansado. A missão era. Entrar numa prisão federal. Com qualquer sorte. Isso tudo é loucura. Ele não tem boca, né? Aí ele fala. Ele fala. Não precisa ter nome, hein? Aí eu coloco assim, ó. E assim que acaba. Aprendeu a fazer? Tchau. 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 Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar.